Marcelo! 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 Que põe ele aqui? Marcelo! Marcelo! Estou tirando jaca! Marcelo! Bora tirar foto! Tira a bola, tira a bola Tira pra lá, tira pra lá Marcia! Vai começar e saia com uma ajuda. Marcelo. Tira a ataça do cão. Marcelo. 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 Marcelo Marcelo, bora tirar foto? Olha pra cá. Olha pra casa. Olha, papai, olha, olha. Vai, Marcelo. Aí, Marcelo. Valeu, Marcelo. Foi, Marcelo. Obrigado.